Escanteio pelo lado direito, aí Rogério Senna, você vendo aí no detalhe, o goleiro Túlio, goleiro do Piauí, escanteio cobrado, afasta a defesa, mas afasta mal, vamos ver quem é que fica com a sobra batida de longe, a bola passa à esquerda do gol, no belo chute de Murilo de perna esquerda, a bola passou perigosamente ali, raspando a trave de Túlio, que grande oportunidade teve agora o atlético piauiense de Edmundo. É dando sinais de recuperação, que quer equilibrar o jogo, sentir o peso dos ataques em sequência da equipe comandada pelo Flávio Araújo, e agora, atacou pela direita, ganhou o escanteio, atacou pela esquerda e o lateral Murilo deu uma bola perigosa, passou na frente da meta.